Alerta na China com surgimento de casos de covid em 11 províncias, sim, essa fezes veio pra ficar. E passaporte de vacina protegido e querido por muitos é desastre na Escócia. Enquanto no Reino Unido o aumento salarial é muito bem-vindo, porém não é o suficiente pra uma das mais caras cidades do mundo, Londres. Pra quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, aqui do canal Viver em Londres, eu peço encarecidamente que você nos dê um votinho de confiança, assine o canal, ative o sininho de notificações e você será muito, mas muito bem-vindo de verdade lá no nosso Instagram. E aí, tudo bem com você? Eu espero do fundo do meu coração que você e a sua família estejam ótimos como nós estamos aqui com as graças do nosso Senhor Jesus. A gente vai ser muito breve, porém é muito importante que fiquem com a gente até no finalzinho desse vídeo aqui pra gente ficar nas bordas, principalmente desses assuntos que nós mencionaremos nesse vídeo aqui. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. O National Living Wage, salário mínimo, deve aumentar de 8,91 libras por hora para 9,50 libras por hora. Trata de um aumento de 6,6 no salário mínimo para todos os maiores de 23 anos. Bom, mesmo com esse aumento de quase o dobro comparando as inflações dos produtos que subiu de 3,1, ainda não é ideal esse aumento salarial até 9,50 para as pessoas que vivem aqui em Londres. Acredita-se que o mínimo pra se viver em Londres teria que ser de 12 libras a hora, já que nós estamos falando de uma das mais caras cidades pra se viver do mundo, que é a capital inglesa. O aluguel em Londres é um absurdo se não for um dos mais caros do mundo. O transporte também subiu recentemente. Congestion Charge passou de ser de segunda a segunda, quando se cobrava de segunda a sexta, até às 6 horas, começando às 7 horas da manhã. O Insurance Number também subiu, os taxis também subiram e etc. Aumentou tudo aqui nesse país. Deixando bem claro que nós não estamos reclamando desse aumento, não. Será muito bem-vindo. Porém, falando de uma cidade como Londres, o governo britânico sabe muito bem que esse salário que eles deram não é o suficiente pra quem vive aqui na capital. Bom, mas vale muito a pena lembrar e não podemos negar que se compararmos o aumento salarial que nós tivemos hoje com os previews, com os recentes que nós tivemos, o de hoje tem um aumento significativo bem legalzinho. 60 centavos, se eu não me engano. Antigamente era 25 pi, 20 pi e etc. É claro, as contas continuarão chegando, nós sabemos disso. Mas pelo menos a gente vai ter uma torneira que continua pingando do que uma torneira seca. E já falando do passaporte da vacina, que é protegido e querido por muitos, quem aqui de vocês concordam e quem aqui de vocês não concordam com o passaporte da vacina? Enquanto vocês escrevem os comentários aqui, a gente vai falar pra vocês o que aconteceu na Escócia. O primeiro fim de semana de aplicação do esquema de passaporte de vacina na Escócia foi um desastre absoluto, de acordo com um órgão que representa as casas noturnas e coisas do tipo no país. As equipes de segurança que trabalhavam nos locais recusaram as entradas de pessoas sem o passaporte de vacina mais de 550 vezes e alguns funcionários sofreram abusos. Isso porque as pessoas que chegam no local e não conseguem entrar, eles ficam nervosos, estressados e passam a xingar os seguranças, maltratar os seguranças e assim por diante. Vocês sabem muito bem o que uma pessoa frustrada é capaz de fazer. O governo escocês disse que isso vai encorajar as pessoas a se vacinarem e garantir que os locais noturnos possam permanecer abertos durante o inverno. Um grande grupo de hospitalidade que se opõe ao esquema disse que o primeiro teste real neste fim de semana foi um desastre absurdo. Eles vêm alertando o governo há semanas, dizendo que seu esquema de passaporte de vacina não está pronto. E mesmo assim, o governo insiste a continuar com isso sem oferecer qualquer tipo de segurança para as empresas ou ao trabalho exaustivo das pessoas que estão a fazer essas funções. E é muito bom enfatizar aqui, vocês que acompanham o canal, que eu não tenho nada contra a vacina e acredito sim que a vacina tem sido algo muito bom no combate contra esse vírus que vem arrasando com o nosso mundão aí, né? Eu já tomei minhas vacinas e minha esposa também, mas eu falo pra vocês, eu não sou de acordo com o passaporte da vacina. Eu não acredito que as pessoas que não queiram tomar a vacina sejam obrigadas a deixar de participar de eventos que eles gostariam de participar porque não quiseram tomar a vacina. Eu acho que isso é demais e seria muito importante sim eu ler o que vocês, né? As pessoas que interagem aqui com o canal, o que vocês acham disso tudo? Vocês acham que o passaporte de vacina é ideal? E já a China, mais uma vez, as coisas vêm acontecendo por lá. E como eles gostam de mentir e esconder as coisas, o que vazou foi simplesmente isso que a gente vai mencionar nesse vídeo aqui. Mas quando se fala de China e chinês, vocês sabem muito bem como que as coisas funcionam por lá. Então, ficamos atentos aí. Mais um surto de covid na China. E isso deve piorar. Alertam autoridades depois que casos foram detectados em 11 províncias e eventos tiveram que ser cancelados. À medida que o resto do mundo se abre e retoma as viagens, a China mantém uma estratégia de covid zero, especialmente na preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno. No domingo, os organizadores da Maratona de Pequim, marcada para 31 de outubro, anunciaram seu adiamento, citando a segurança dos corredores, funcionários e residentes. Mais de 130 casos foram acionados ao surto da variante Delta, desde 17 de outubro. Bom, parece que realmente a China, dessa vez, fez alguma coisa que vai durar para sempre. Nós estamos acostumados a comprar coisa da China e já descartar. Mas tudo indica que esse vírus veio para ficar e nós, infelizmente, já estamos acostumando a viver com eles. Primeira dose, segunda dose, terceira dose, passaporte de vacina. Você não pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Então, está ficando muito complicado, né, gente? E sendo bem transparente aqui com vocês, não use simplesmente o nosso vídeo como fonte de informação. Eu não estou aqui mentindo, passando baboseira para vocês, mas é muito importante que quando você vê uma fumacinha, você pesquise a fundo se há fogo. Então, caso você queira saber mais, procure saber. Vai no Google, vai em outros lugares, em outras fontes de informações, para vocês ficarem informados também. Já que informações nunca é demais, o Facebook do Mark Zuckerberg está levando pancada em uma corte nos Estados Unidos, já que aquela mulher que fez aquela denúncia está sendo ouvida hoje mais uma vez e que o pau coma mesmo. E quando perguntada se o Facebook está inquestionavelmente decimando cada dia mais ódio e se os líderes do Facebook, incluindo o Mark Zuckerberg, se preocupam com o mal que estão causando às crianças, ela disse que não consegue ver o coração dos homens, mas o Facebook não investiu adequadamente em segurança. E diante da escolha entre segurança e lucro, eles continuam escolhendo o lucro. Aí eu pergunto qual seria a sua opinião sobre essa barra, essa guerra que o Facebook está enfrentando. Quer dizer, que nós estamos enfrentando contra grupos igual esse do Facebook, que não está nem aí para a gente, a não ser dinheiro. Nós já vimos aqui o Facebook deletar perfis conservador e várias coisas que infelizmente nós gostamos de acompanhar, porque somos conservadores também. Então eu acho que teria que ser igual a lei para todo mundo e para eles não são. Eles têm um lado, eles escolhem o lado que eles querem seguir e dane-se os outros. Então essa é a minha opinião de que o Facebook, o Mark Zuckerberg e qualquer pessoa que compartilha com os pensamentos deles tem que se ferrar e pagar. Mas eu acredito que o dinheiro pode comprar tudo nesse mundo, infelizmente, e dinheiro é o que o Mark Zuckerberg tem de sobra, infelizmente. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo, eu espero que você tenha gostado das informações e se você gostou daquela regrinha básica do YouTube, por favor, deixa a gente feliz. Seu like, seu comentário, vamos debater aqui as nossas ideias e o nosso Instagram está aí na telinha. Acompanhe a gente por lá, você será muito bem-vindo. E a gente pede para o nosso Senhor Jesus que nos dê muita saúde, porque do resto a gente corre atrás. E se você espirrar e não estiver perto de saúde, a gente se vê no próximo vídeo e no futuro bem próximo. Tamo junto, compartilha essa mensagem se você gostou do vídeo. Fui!